O que você deseja? O Sr. Mason está servindo conhaque e hortelã para todos. Eu trouxe um pouco para o senhor. Está delicioso. Sim, mas não devia ter se incomodado. Eu sou abstemio. Jamais toco em alta. Ora, não é para tocar, é para beber. Eu sinto muito, senhorita, mas estou ocupado. E não gosto que me perturbem a essa hora da manhã. Por isso, vou lhe pedir que se retire e leve essa bebida venenosa para longe de mim. Não, eu fico e me torno abstemia também. Me ensina a ficar abstemia? Olha, senhorita, eu sou uma pessoa que não tolera bobagem nenhuma. Eu só penso em dinheiro. Ora, isso é muito bom. O senhor pode me ensinar a pensar só em dinheiro. É gostoso assim? Gostoso? Dinheiro? Não. Nunca vi ninguém pensar em dinheiro assim. Não? Não. Ah, então eu acho que não gosto mais também. Eu adoro me divertir. Desse jeito, jamais terá um centavo. O dinheiro, hã? Você tem muito dinheiro, não é? Milhares e milhares de dólares, hã? É verdade. Eu tenho me dado bem, sim. Olha, Dorita só tem um pouquinho. Se ela tivesse, ao menos, alguns milhares, não trabalharia mais para ninguém nesse mundo. Seria independente e teria seu próprio nightclub. Você até que poderia me dar alguns milhares, hã? Mas é claro que não. Nunca ouvi absurdo maior que esse. Nunca invisto em peças teatrais. Nunca. Agora quero que você leve isso daqui e me faça um favor. Diga a todos que não quero ser incomodado de maneira alguma. Ou em que você investe? Ah, em várias coisas. Eu tenho um conselheiro econômico para isso. O que é isso? É o homem que opera as minhas finanças. Eu também tenho um. E quem é? Phil Baker. Phil Baker, o ator? É. Ele cuida do seu dinheiro? Só que quando ele cuida dele, nunca mais o vejo. Como as seis letras da palavra cavalo. Cavalo? Sim. Não precisa dizer mais nada, senhorita. Compreendo, porque nunca mais viu seu dinheiro. Você é uma moça insensata. Devia insistir em investimentos sólidos. Agora quero que diga a minha esposa, por favor, que... Outra vez que você pudesse cuidar do meu dinheiro para mim. Eu sinto muito. Não tenho tempo. Mas quanto tempo levaria? Quanto tempo? Leva mais tempo do que disponho. Infelizmente, senhorita. Desculpe, mas eu não estou a fim de dar sugestões financeiras. Agora faça o favor de se retirar. Oh, venha até aqui. Sente-se. Sente-se, por favor. Venha. Por favor, senhorita. Não me esconda nada. Sim, sim. Você parece ter um jeito para negócios. Acha que eu tenho? Mas é que existe muita coisa por aí. Muita coisa não dá para o meu dinheiro. Então me diga só uma. Só uma? Bom, temos a cobre nacional. A cobre nacional. Sim, sim. E é muito segura. Olha, que beleza. Eu gosto muito. Muito obrigada. Obrigadinho. Eu posso te citar o aço americano. Aço americano? É. Muita bondade sua. Muito obrigado. Obrigada por ter me ajudado. Eu posso me referir a Theo e Theo. Theo e Theo. Gostei dessa mais do que da sol, Tadinho. Eu sabia que iria gostar. Eu sabia. E você investe dinheiro nessa Theo e Theo? Ah, frequentemente eu invisto, sim. E recebe muito de volta? Ah, sim. Recebo muito dinheiro de volta. Eu quero investir meu dinheiro dessa forma. Eu quero investir meu dinheiro aí nessa. Na Theo e Theo? É, isso mesmo. Walter, o que aconteceu? Eu não sei. Mas aconteceu. O que? Isso significa alguma coisa pra você? Não. Ou significa pra mim? Eu não estou entendendo. Ah, ninguém está mais surpreso do que eu estou. Senhor Potter, estou com medo do senhor. Ah, está mesmo? Ora, veja. Cobre nacional. Aço americano. Ora. Não se mexa. Senhor Potter. Não pense em minha mulher agora. Vamos manter isso como nosso segredo. Senhor Potter, a culpa não é minha, não é? Lembra daquela noite em que dançamos juntos? Senhor Potter, ele não está muito bem. Ah, então se lembra, hã? Senhor Potter, eu não tenho nada com isso. Lembra quando eu apertei meus braços? Eu não me lembro disso. Pois é assim que vou apertá-la agora. Não, 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 senhora Potter. Nós queremos ficar sozinhos, por favor. Querida, mas que beleza. Estávamos conversando sobre o ataque, sobre o investimento. Investimento, Theo e Theo. Senhorita, não deve esquecer disso. É um dos nossos investimentos mais sólidos. E você não pode errar com a Theo e Theo, não é, querida? Theo e Theo, Theo e Theo, muito, muito obrigada, senhor Potter. Espere um pouco. A culpa não foi minha. Ele estava querendo me conquistar. Calada, calada, calada. Ah, ah, ah. Conquistador. Sei, querendo conquistar na sua idade. Qual é a explicação para isso? Mas eu lhe disse, querida, estávamos falando sobre investimentos. Ah, sei, então é assim que se faz hoje em dia. É por isso que você chega no escritório tão calado. É por isso que eu lhe digo. Eu sempre lhe digo, eu acho... Ah, 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 oh. Ketchup. Sem dúvida. E feito com tomate brasileiro. Ah, ah, ah... Ah, 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 ah. Ah, ah, ah? Obrigado.